Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir, o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, Ele controlar. Só então há de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares soltar. Maravilhas de amor, te fará o Senhor. Atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder, te virá socorrer. Quando tudo deixar esmaltar. Quando tudo perante o Senhor estiver. E todo o teu ser, Ele controlar. Só então há de ver, que o Senhor tem poder. Quando tudo deixar esmaltar. Se orares, porém, sem o teu coração. Ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir, que tua alma se abriu. Tudo, 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 deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver. E todo o teu ser, Ele controlar. Só então há de ver, que o Senhor tem poder. Quando tudo deixar esmaltar. Amém. 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 Amém.